Olha só pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arragem, no setor verde, se inscreva aí, fornecedor do calçadão Pessoal, vocês me pediram o sino de pelúcia, está aqui, olha só que novidade Ué, tem a Mickey, né? A Minnie, a Minnie, isso Pessoal, o desenho mais favorito do meu aqui, o pica-pau aqui, que espetáculo Como é o nome desse cachorrinho? Eu assisti, esqueci o nome dele, o Bluto Ele é muito inteligente, esse cachorro, é muito divertido assistir ele Olha só pessoal, eu confesso pessoal, que quem tem infância, tem que assistir esses desenhos, desenhos são saudáveis É, bota no Youtube aí, procura ele, bota pra sua meninada assistir a turma aí Vamos aí, o valor desse bruto aqui, está custando quanto? 40 reais Essa bonequinha, está custando quanto aqui? 50 50? As meninas, está custando quanto? 45 O pica-pau? 45 E esses aqui debaixo, o palhacinho? São de 3 13 reais? A maioria ali é 3 Olha só, esses, esses, como é o nome que fala? Miojo, hein? Emojo Como? Emojo Emojo, eu falo miojo, que tá quase certo Tá de quanto esse emoji aqui? 13 reais Pessoal, olha só que lindo aqui Pessoal, a galinha pintadinha aqui, só que é um pouco diferente 15 reais o pazinho, né? Olha só pessoal, vocês compram, vem casalzinho, olha só que lindo Esses são de 13, né? 15 o paz e 10 o maior Ah, vem pares, né mãe? A dupla, né? É Olha só pessoal, 15 o paz e de 13 reais o maior E o pica-pau aqui, o maior, tá de 13 também? O valor 13 e o conjuntinho de 2, de 15 Muito show Essas bonequinhas, mãe, tá custando quanto? De 10 10 reais pessoal, que maravilha Ah, parei, gostei dessa parada aqui Pessoal, olha só Vocês que gostam do futebol aqui, tem uns cavalinhos Só tem desse time ou tem de vários, mãe? Só tem esse aqui Olha pessoal, da seleção brasileira aqui Vocês compram e vejam se acompanham a Copa do Mundo O momento que vão passando de fase Olha pessoal, tem um da Bahia aqui, os cavalinhos Então pessoal, vocês vão ligar, vocês vão pedir, tá bom? E o precinho é ótimo 13 reais, né mãe? Coisa linda, tem mais usinhos aqui São de 10 13 também 13 Aqui é 10 13 Olha pessoal, vocês Iam fazer uma brincadeira, mas deixa eu parar lá Pessoal, a vaquinha aqui, ó Chifruda Como vocês estão vendo aqui Pode ser um boi também pessoal Dá no mesmo Olha só pessoal, o ursinho aqui Mas esse ursinho tá custando quanto? 13 13 reais pessoal Aqui é a quinta Olha, aqui é o puff, né? É O puff é muito doce pessoal, ele faz tudo atrás de um potinho de mel Olha só que lindo Olha, é bom, com carinho, que coisa mais linda Esse sapinho tá de quanto? 13 Eu tenho mó medo de sapo Eu não tenho medo, é porque eu acho ele liso, estranho E agora meu animal de estimação em casa, sabe o que é? Uma corouca, ela tá enorme Olha só pessoal, que lindo aqui, ó O seu amarelinho Tem ele rosinha, né mãe? Tem várias cores Ah, várias cores Ô mãe, a senhora tem estragão aqui pra turma seguir a senhora? Tem Tem? É Célia Pelúcias Célia Pelúcias Pronto pessoal, segue a turma lá no estragão Vocês vão ver essa mercadoria todinha lá exposta De uma variedade não Pessoal, são muitos, 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 muitos Tem as bonequinhas De vários tamanhos Então pessoal, a informação tá aí Ô mãe, escuta É, a partir de quantas peças pedi de mim Tu faz a entrega pra excursões e transportador? A partir de 300 reais já A partir de 300 reais tu tá fazendo a entrega, né? É Pronto, beleza E peço em pegar aqui, hein? Só que é um pouco Fica no preço varejo, né? Pronto pessoal, tá aí, ó A informação tá aqui O ursinho de pelúcia Variedade em ursinhos de pelúcia Pronto, muito bem Pessoal, o setor aqui, o calçadão O setor verde, rua A O banco aqui, 102 ao 103 O telefone, pessoal O DDD aqui, pessoal Presta atenção, pessoal O DDD aqui é 8, 7 Aqui, 9 na frente 9, 6, 33 0, 6, 53 Pessoal Tá aí Pessoal, lembrando mais uma vez Ao comprar o pedido Isso tu ouviu através desse canal Pra gente ganhar um carinho Nosso fornecedor Leva esse link pra quem tá começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro Dá um brinde aí pro dia As crianças Então O dia das crianças tu passou já? Vai sair em outubro Outubro, pessoal Prepara aí Guarda esse contato aí Que vocês vão comprar E vão fazer a alegria da meninada Tá bom? Valeu, pessoal Tamo junto Olha só que lindo aqui Olha só que lindo